O SUS continua existindo sem mudança alguma e terá um grande investimento por parte da Prefeitura. Porém, nós sabemos que algumas situações não aguentam esperar o ritmo do SUS. Hoje a gente sabe que nós temos aí uma pessoa dependendo da doença, dependendo do problema de saúde, ela está morrendo a língua. Então, o que o plano de saúde vem fazer? Ele vem atender especificamente esse cidadão que vive em Goiânia, que trabalha aqui e que tem direito de ser atendido. E existe hoje uma série de dificuldades que não são só de Goiânia, são nacionais. Por exemplo, é comum em Goiânia, abre-se concurso para determinadas especialidades e não aparece nenhum médico se candidatando para atender nessa especialidade. E aí o que nós vamos fazer com a pessoa que precisa dele? Vamos deixar ele morrer na fila? Não, de forma alguma. Então, o que nós fizemos? Da mesma forma que nós não podemos deixar ninguém morrer de fome ou deixar morrer sem casa, então, da mesma forma que foi criado o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é para todos os cidadãos, vem dos impostos, todos nós pagamos impostos, mas uma determinada faixa que não tem condição de ter a casa sozinho, então, para ele é dado a questão da casa, que é direito constitucional igual à saúde, está lá no artigo 5º da Constituição. Da mesma forma que uma pessoa que não consegue ter comida sozinho, então, ele precisa participar do programa Fome Zero, Bolsa Família, ele precisa ter a sua dignidade apoiada pelo Estado, então, aquelas pessoas que têm aquele perfil, que preenchem aqueles requisitos, então, eles precisam de um apoio mais próximo do governo. Assim também será com a saúde. Aquelas pessoas que não conseguem sozinhas, então, elas terão um apoio extra. E aí nós calculamos que mais ou menos 300 mil pessoas estão fora desse apoio constitucional que o Estado precisa dar. E elas precisam, então, de um auxílio extra. Mirando nessas pessoas, nas necessidades dessas pessoas, nós estamos criando o Goiânia Média, que vai atender de uma forma urgente aqueles que têm mais urgência em receber o apoio do Estado.